A educação pautou a sessão desta quarta-feira. O vereador Mário Assunção comentou o caso da escola José Castro, no bairro Ponte. Os alunos da unidade de ensino estão sendo afetados pelo forte calor. Segundo o vereador, os ar-condicionados não funcionam bem por causa da energia elétrica. A SEMA já foi comunicada. A SEMA, por uma vez passada, se contate com o governo do estado, se comprometendo a resolver esse problema, em 196 escolas da rede estadual, que estão no mesmo problema que a carga de energia que são causadas no cenário. E, no caso específico da escola José Castro, a prefeitura já entrou para o projeto, já pediu a organização da SEMA para poder fazer a aquisição do professor Matouro e do Alonado. Já o vereador Luiz Lacerda solicitou, por meio de requerimento, a poda de plantas da Avenida Clonomi Cardoso, que comprometem a visibilidade de motoristas e a passagem de pedestres. Gostaria que o nosso secretário, que eu sei com a eficiência que tem, com certeza, para fazer uma revitalização daquela árvore, por trocar por árvores adequadas, para que dali podar o bambu, trocar umas árvores que lá não tem necessidade nenhuma, para que isso venha a dar uma melhoria de qualidade e também, sem se falar que ali fica sendo o cartão postal de uma cidade, que ali é uma avenida. Fátima da Baixinha destacou o trabalho realizado pela prefeitura no bairro Baixinha, beneficiando a comunidade. Quando eu cheguei aqui na Câmara, o bairro estava acabado, mas eu pedi o prefeito e prontamente ele me atendeu. Eu já consegui asfalto para todas as ruas, iluminação, uma linda praça, todas as ruas estão asfaltadas. E o posto da Baixinha está a pleno vapor, um posto enorme, uma coisa linda. Então eu só tenho que agradecer, e eu estou falando em nome da comunidade da Baixinha, e eu só tenho que agradecer o senhor prefeito. E aí